Bom dia, Chaconete. Vamos lá, pessoal. Bom dia, Mane. Preparando aqui. Muito bem, vamos lá. Estudando, então, aqui o nosso livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, Psicografia do Chico. Ó Jerusalém, Jerusalém. É aqui o primeiro, a primeira crônica que nós vamos, então, estudar hoje. Deixa eu preparar aqui, colocar tudo em ordem. Muito bem. Bom, no meio dos relatos, como eu comentei com vocês aqui, de Humberto de Campos, da sua visão e tudo mais, a gente vai, então, colhendo indicações valiosas para as nossas reflexões. E nessa, em especial, a gente vai avaliar algo bastante curioso, né? Porque ele vê o mundo físico comparando com o mundo espiritual a partir dos nossos interesses. Então, ele diz o seguinte. É possível a estranheza dos que vivem na Terra com respeito à atitude dos desencarnados, esmiuçando-lhes as questões e opinando sobre os problemas que os inquietam. Então, logo nesse primeiro parágrafo, ele chama a nossa atenção que nós podemos estranhar que os espíritos, agora libertos do corpo físico, continuem ainda se preocupando com as questões do mundo físico. A gente viu em crônicas anteriores, ou numa das crônicas que ele trouxe para nós, aquela curiosidade de um espírito recém-desencarnado, preocupado com os mistérios do mundo físico, né? Como a gente viu, né? De quem é a culpa disso? Quem provocou aquilo? Qual foi a causa daquele evento? Então, os espíritos chegam acreditando que no mundo espiritual, nós teremos, é como se nós olhássemos ali os bastidores daquilo que acontece no mundo físico. E, na verdade, o que a Humberto de Campos mostrou foi a grande decepção de perceber que os espíritos já adaptados à realidade do mundo espiritual já não têm mais qualquer interesse naquilo que acontece aqui no mundo físico. Por exemplo, algo que vem provocando uma grande procura, uma grande mobilização, até mesmo em nações, é, por exemplo, como começou essa pandemia. Aí nós temos ali as diversas teorias que são apresentadas, né? Então, será que foi uma arma biológica? Será que foi um acidente? Será que foi um evento da natureza? Quem começou? Será que foi naquele país? Será que foi culpa do outro? E aí, então, no mundo espiritual, a gente imagina que chegando lá, a gente vai conseguir abrir ali os livros dos mistérios do mundo e vai estar escrito ali que a culpa foi desse ou a coisa aconteceu naquele local. E aí, Humberto de Campos, como ele comenta, né? Que essa curiosidade é vã. Porque os espíritos agora, preocupados, depois deles começarem a analisar a sua própria história, analisar a sua própria trajetória, as experiências, as necessidades que eles precisam para alcançar um objetivo maior, que é o objetivo da evolução, eles poucos se importam com isso. No caso das guerras, por exemplo, né? Quem foi aquele indivíduo que cometeu aquele assassinato? Quem começou aquela guerra? Então, todas essas questões que a história hoje, que a nossa própria história, como ciência, procura desvendar para poder ali registrar esses eventos, nomes, datas, locais, tudo isso, então, passa a ser apenas ali questões do próprio mundo material. Porque no mundo espiritual é completamente diferente. Você olhar para o infinito e perceber-se como um espírito imortal, que tem uma história antes, muito longa, e terá uma história depois, que ruma ali à imortalidade, que segue a sua imortalidade, e percebe que esses pequenos eventos ali são coisas absolutamente insignificantes. Fizeram parte, sim, das experiências do mundo, mas pouco importam agora para o espírito que já está consciente da sua necessidade, dos seus objetivos maiores. Mas, de qualquer forma, nós aqui, muitas vezes, encontramos, por exemplo, nós vemos os próprios espíritos que atuam dentro do meio espírita, quantos e quantos livros são publicados falando para nós sobre questões morais, principalmente. Falando sobre depressão, falando sobre a paciência, falando sobre casamento, falando sobre diversos e diversos assuntos. Então, ele coloca logo nesse primeiro, para vocês verem como um simples parágrafo de duas linhas, como isso nos instiga a essas reflexões. Então, ele coloca novamente, É possível a estranheza dos que vivem na Terra com respeito à atitude dos desencarnados, esmiuçando-lhes as questões e opinando sobre problemas que os inquietam. Então, por que Emmanuel, Joana de Ângeles, os próprios espíritos aqui dos nossos grupos, se preocupam em ficar escrevendo páginas e mais páginas para falar de questões nossas, se eles já estão desencarnados? E ele continua assim, então, É lógico, porém, que os recém-libertos do mundo falem mais com o seu cabedal de experiências do passado que com a sua ciência do presente adquirida à custa de faculdades novas que o homem ainda não está à altura de compreender. Então, o que ele coloca agora aqui, sim, nós temos esses espíritos preocupados com a evolução da humanidade. São os nossos orientadores, são os nossos mentores, são aqueles espíritos que se manifestam com a preocupação de conduzir a humanidade, assim como o próprio Jesus, né, que desceu das esferas mais elevadas, de uma distância que nós nem sequer conseguimos mensurar, que ele veio até aqui o nosso mundo para trazer para nós orientações para direcionar aqui o nosso progresso, o nosso crescimento. Então, vemos ali a diferença que é os espíritos que atuam como orientadores, como mentores, como tutores, daqueles espíritos que falam realmente sobre coisas do mundo. E nesse segundo parágrafo ele diz assim, então, novamente, É lógico que os recém-libertos do mundo falem mais com o seu cabedal de experiências do passado que consua a ciência do presente, adquirida à custa de faculdades novas, que o homem ainda não está à altura de compreender. Então, o recém-desencarnado, quando ele chega no mundo espiritual, quais são os interesses dele? Como nós já vimos, né, André Luiz já trouxe para nós relatos, Kardec também já mostrou para nós na revista Espírita e em outras obras, que os espíritos, a preocupação deles são com as coisas do mundo, de fato. Então, aquele espírito, como o próprio Humberto de Campos, quando ele desencarna, a primeira coisa que ele quer saber é como é que está o mundo, quem ganhou o campeonato, aquele fulano ganhou ali a eleição, como é que as coisas estão por lá? Então, é muito natural que eles ainda se interessem pelas coisas do mundo, porque a gente já fez aquela... eu trouxe para vocês, né, eu trouxe aquela ideia de que nós temos espíritos encarnados com as consciências desencarnadas, ou seja, seres que, embora encarnados, estão bastante espiritualizados, como nós temos aqueles espíritos desencarnados com a consciência ainda encarnada. Eles estão preocupados com o patrimônio, com a família, com os amigos, não necessariamente que eles sejam espíritos atrasados, mas são espíritos que, suas consciências, ainda estão muito relacionadas com as suas existências terrenas, principalmente, né, naturalmente, com a última existência. Quando eu acabar de desencarnar, eu vou me considerar como André, vou me considerar como um paulistano, vou me considerar como um torcedor do Corinthians, vou me considerar como um espírita que fazia parte daquele grupo, porque é assim que eu me identifico. Eu me olho no espelho, eu me vejo dessa forma. Mas, a partir do momento em que eu começo a me adaptar no mundo espiritual, esses detalhes já começam a ficar distantes. Não que eu simplesmente vá apagar, dizer assim, não, eu não quero mais, isso eu vou rejeitar completamente. Não, isso faz parte da minha história, isso faz parte da construção da minha personalidade. Mas, agora, a minha consciência começa a buscar novas ideias, novas experiências. Bom dia, André. Começa a buscar, então, tem ali novos objetivos. Conforme a consciência do presente, como o Merto de Campos coloca para nós, com a consciência do presente, que agora eu sou um espírito desencarnado, que agora eu tenho que trabalhar para poder evoluir e tudo mais, a gente percebe que é como se fosse, só para a gente fazer uma comparação, a lembrança que nós temos daquele período inicial da nossa vida escolar. Pois é. Tem coisa que não sai, né, Dudu? Está impregnada no perispírito. Então, é como se fosse aquela lembrança da nossa vida escolar lá no início da nossa trajetória. Que a gente se lembra lá dos professores, que a gente se lembra daqueles coleguinhas, vagamente, aquela lembrança, que sim, eu me lembro que eu estudei naquela escola, naquele tempo, naquele local. Mas aquilo tudo é parte de uma construção que foi ficando ano passado, porque hoje os meus interesses são diferentes. Mas para que a gente possa alcançar esse conhecimento, a gente vai perceber que o espírito deve apresentar uma condição de equilíbrio. Para que ele possa, de fato, rever ali a sua história, rever os seus atos e começar a se projetar para o futuro. Porque muitos daqueles que desencarnam estão tão presos ainda à sua própria história, pelos sofrimentos, pelos constrangimentos, pelos equívocos que vivenciaram, que eles sabem que estão desencarnados, mas aquilo que fica martelando na cabeça são os eventos que eles vivenciaram na sua história recente quando encarnados. Então, não é simplesmente assim, não, eu desencarnei e tal. Eu me lembro de um atendimento que nós fizemos de uma jovem que era evangélica, e ela procurou o nosso atendimento fraterno lá do espiritismo.net. E ela dizia assim, o pastor da minha igreja disse que quando nós morremos, nós esquecemos tudo o que acontece no mundo. E ela tinha pedido ajuda porque um ente querido tinha desencarnado, faz muito tempo isso, nem lembro direito dos fatos, mas a essência era essa. E ela falou assim, essa pessoa que desencarnou, ela realmente esquece de todos nós? Nós vamos esquecer de tudo? Quer dizer, você morre, acabou. Você não sabe mais quem você foi, onde você viveu, quem foram os seus afetos. E aí, então, claro, nós esclarecemos, né, a luz da doutrina espírita, essa dúvida, mostrando para ela que não, o espírito, ele continua com a sua, com a sua mente viva e ativa, somente os interesses que vão se modificando conforme ele vai ali crescendo, né, no seu percurso evolutivo. O Elcio colocou, nem muitos ainda não sabem nem que desencarnaram. Então, tem aqueles que não perceberam ainda, há aqueles que perceberam, mas estão presos ainda na sua história, há aqueles que são saudosistas, e há aqueles que lidam bem com a sua história. Eu continuo amando aquelas pessoas, eu continuo amando aquele lugar, mas eu sou um espírito desencarnado e vamos em frente. Ou seja, não tem o apego. Continuando aqui com ele, vamos lá, porque a história é bacana que ele conta aqui. Podem imaginar-se na Terra determinadas condições de vida sobre a superfície de Marte, mas o que interessa, por enquanto, ao mundo, mas o que interessa, por enquanto, ao mundo semelhantes descobertas, se os enigmas que os assoberbam ainda não foram decifrados. Para o exilado da Terra, não vale a psicologia do homem desencarnado. Tateando na prisão escura da sua vida, seria quase um crime ausentar-lhe as preocupações e ansiedades. Eu teria muitas coisas a dizer, muitas coisas novas a dizer. Todavia, aprasme com o objeto de me fazer compreendido, debruçar nas bordas do abismo em que andei vacilando, subjugado nos tormentos, perquirindo os seus logogrifos inestricáveis para arrancar as lições da sua inutilidade. Então, o que ele põe para nós é que, nesse ponto, nós costumamos sempre pensar, inclusive nós estudamos recentemente cartas de uma morte, e Maria João de Deus falava para nós sobre a vida em Saturno, sobre a vida em Marte, porque era ali uma experiência que ela vivenciou e ela compartilhava. Mas, muitas vezes, a gente pensa, peraí, mas Marte, ele é muito interessante de ser conhecido, mas eu estou sofrendo aqui no mundo. Então, por enquanto, as minhas necessidades estão voltadas para as experiências do mundo. E que não adianta a gente querer desvendar o mundo espiritual se os enigmas que estão ainda nos preocupando ainda não foram decifrados. As dificuldades que eu estou vivenciando. E depois ele coloca para o exilado da Terra, não vale a psicologia do homem desencarnado. Ou seja, para aquele que está encarnado, não adianta trazer a psicologia do mundo espiritual, mostrando ali sobre o espírito já equilibrado nas suas experiências, do espírito olhando para o futuro, da sua imortalidade, como eu comentei com vocês. Não adianta trazer para nós. Então, por isso que esses livros que nós estudamos hoje sobre a psicologia, nós percebemos que Joana de Ângeles, por exemplo, que faz um estudo valiosíssimo sobre a psicologia humana, nós percebemos que ela fala de nós encarnados, não dos desencarnados. Porque a psicologia que ela apresenta para nós aborda exatamente as experiências do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. não adianta falar de um livro sobre a psicologia do Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito que já avançou e muito aquilo que o mundo vivencia hoje. É um espírito que alcança outras experiências, novas ideias, vê o mundo por outro, o universo por outra perspectiva. Por isso, então, os espíritos falam sobre aquilo que diz respeito a nós. E ele coloca uma expressão bem interessante. Tateando na prisão escura da sua vida seria quase um crime ausentar-lhe as preocupações e ansiedades. Quer dizer, não dá, a gente está ainda vivenciando aqui as experiências do dia a dia, seria quase que um crime, como ele coloca para nós, tirar de nós essa atenção para as necessidades do mundo. Porque nós temos preocupações e ansiedades e a necessidade de auxílio, de amparo, por exemplo, que nós precisamos é para solucionar essas questões do nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós vemos tanto aqueles que, espíritas ou não espíritas, que acabam depois estudando a filosofia das suas escolas religiosas, começam a procurar o mundo espiritual como como sendo o seu local de paraíso, o seu local de plena felicidade, sem se dar conta que a felicidade ela é construída desde já. Então, a gente fica, nós, por exemplo, espíritas, nós lemos os livros e pensamos, ah, mas como eu queria ir para aquele local, para aquele local, como eu queria viver como aquele espírito, então, como eu queria, como eu queria, mas e como eu quero? como o meu dia a dia pode me levar àquele local, àquela condição? Então, há necessidade desse trabalho cotidiano, desse trabalho no nosso dia a dia, para alcançarmos esse estado mais elevado. Não basta apenas eu ler alguma coisa e desejar estar naquele local. Há necessidade de eu compreender essas orientações, fazendo com que eu construa as condições para chegar naquela condição. Por isso, então, não dá simplesmente para trazer para nós orientações sobre o mundo espiritual mais elevado, não considerando as nossas necessidades do nosso dia a dia. Bom dia, Sandra. E ele coloca mais ainda aqui, eu teria muitas coisas novas a dizer. Todavia, a prasme com o objeto de me fazer compreendido, aí ele coloca também outra expressão interessante, debruçar nas bordas do abismo em que andei vacilando, subjugado nos tormentos, perquerindo seus logogrifos inextricáveis para arrancar as lições da sua inutilidade. Quando eu li esse trecho, eu quase que visualizei aquele homem debruçado, assim como se fosse uma criança, olhando dentro de um buraco, debruçado, olhando para esse abismo onde nós aqui todos estamos vivenciando, onde ele mesmo olhou para o abismo onde ele vivenciou, vendo seus tormentos, tentando entender os mistérios do mundo, por que as coisas são dessa forma, e ele já no mundo espiritual. Então, quer dizer, ele como desencarnado tem consciência da sua condição. Mas, para se fazer entendido, ele precisa falar sobre as coisas do nosso mundo de acordo com as nossas necessidades. E depois ele acrescenta também que o homem nada tolera que venha infringir o método da sua rotina. Então, não adianta falar de coisas que não têm a ver com a nossa realidade. Seria absolutamente fantasioso. Então, os espíritos precisam para se fazerem compreendidos, para se fazerem, até mesmo para serem aceitos entre nós, eles precisam falar da mesma linguagem, das mesmas coisas que nós estamos vivenciando. Do contrário, isso não desperta em nós nenhum interesse. Não passaria de um livro de ficção, de um livro de fantasia, por mais real que seja esse relato. Então, um livro, por exemplo, que nós estudamos falando sobre a vida em Marte, nós estudamos, que eu tive a oportunidade de ler e o Brás também, ele relata sobre isso, que é o livro do Ramatiz falando sobre a vida em Marte. Nós lemos, então, a vida em Marte, nos interessamos por aquela história, mas e daí? Para que ela serve exatamente? Nós veremos que não tem utilidade nenhuma, por isso, então, o homem nada tolera que venha infringer o método da sua rotina. presumindo-se rei da criação, não admite as verdades novas que esfacelam sua coroa de argila. Os mortos, para serem reconhecidos, deverão tanger a tecla da mesma vida que abandonaram. Isso é intuitivo. Então, vejam que é parte da nossa existência, quer dizer, é parte da nossa natureza. Querer ouvir, querer ouvir sobre coisas que dizem respeito à nossa realidade. Jack, bom dia. O jornalista, para alinhavar os argumentos da sua crônica, busca os noticiários. Aproveita-se dos acontecimentos do dia, tirando-a à sua ilação das ocorrências do momento. O meu espírito volve a contemplar o espetáculo angustioso dessa abissínia abandonada no seio dos povos como o derrubado da liberdade de uma raça infeliz cobiçada pelo imperialismo do século, lembrando-me de Castro Alves nas suas amarguradas vozes da África. Então, primeiro ele coloca aqui que a abissínia era chamada o Império Etílpe, que acabou depois sendo destruído pelo colonialismo, naquele período das grandes expansões, de grandes buscas por riquezas por parte dos europeus. Então, ele coloca que aqui para nós também, da mesma forma, somos aquele grupo, aquela raça infeliz que ele, então, contempla do mundo espiritual. E aí, então, ele traz um trecho desses Vozes da África, um belíssimo poema de Castro Alves falando exatamente sobre essa questão do sofrimento e da escravidão. Então, ele diz assim, Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito, onde estás, Senhor Deus? Então, ele coloca para nós esse trechinho. E agora, ele continua falando sobre os interesses do mundo mesmo. Da Roma poderosa partem as caravanas de guerreiros, Cartago agoniza no seu desgraçado heroísmo. Públio Cornelius consegue a mais estrondosa das vitórias. Os cérebros dos patrícios ilustres embriagam-se no vinho do triunfo e nas galeras suntuosas, onde as águias simbolizam o orgulhoso poder da Roma eterna, lamentam-se os escravos nos seus nefandos martírios. Os Césares enchem a cidade das sabinas de troféus e glórias. Todos os deuses são venerados. Os países são submetidos e os povos entoam o hino da obediência à senhora do mundo. Aqui ele fala de Roma, né? Já não se ouve a melodiosa flauta de pan nos bosques da Tessália e nas margens do Nilo apagam-se as luzes dos mais suaves mistérios. Aqui ele faz uma referência à Grécia e faz uma referência ao Egito, duas civilizações que foram também dominadas pelos romanos. Vítima, porém, dos seus próprios excessos, o grande império vê apressar-se a sua decadência. No esburoamento dos séculos, a invencível potência dos Césares é um montão de ruínas. Sob os seus mármores suntuosos, aumentam as destruições. Roma dormiu o seu grande sono. Eila, contudo, desperta. Mussolini deixa escapar um grito do seu peito de ferro e a Roma Antiga acorda do letargo reconhecendo a perda dos seus imensos domínios. Então ele fala sobre a queda do Império Romano e depois ele lembra que a ascensão também da Itália, nesse caso, na Segunda Guerra Mundial com Mussolini, reclamando ali os seus domínios que foram perdidos. Urge, porém, recuperar o poderio empenhando-se em alargar o seu Império Colonial. Onde e como? O mundo está cheio de leis, de tratados, de amparo recíproco entre as nações. A França já ocupou todos os territórios ao alcance de suas possibilidades. A Alemanha está fortificada para as suas aventuras. O Japão tem as suas vistas sobre a China. E a Inglaterra, calculista e poderosa, não pode ceder um milímetro no terreno das suas conquistas. Lembrando que essa visão que ele traz aqui é do começo do século XX. Então, ele já falava sobre a França relacionada com Napoleão, a Alemanha já fortificada depois da Primeira Guerra Mundial, o Japão querendo ali, já tinha cobiça sobre a China e a Inglaterra ali não querendo ceder o terreno de suas conquistas. Então, ele faz ali uma pequena viagem histórica para mostrar para nós aquilo que trazia a prévia da Segunda Guerra Mundial, com esses interesses da Alemanha, do Japão e tudo mais. E aqui depois ele fala da Inglaterra também com as suas conquistas, principalmente no Oriente e na Ásia. Mas Roma quer a expansão da sua força econômica e prepara-se para roubar a derradeira ilusão de um povo desgraçado ao qual não basta a lembrança amarga dos cativeiros monte-seculares, julgando-se livre na obscura faixa de terra para onde recuou, batido pela crueldade das potências imperialistas. Que fizeste a civilização corrompida dos brancos, ó pequena abissínia, grande pela expressão resignada do teu ardente heroísmo. Como pudeste das areias calcitantes do deserto, onde apuras o teu espírito de sacrifício, penetrar nas instituições europeias, provocando a fúria das suas armas. Deixa que passem sob o teu sol de fogo as hordas de vândalos sedentas de chacina e de sangue. Sobre as tuas esperanças malbaratadas, derramará o Senhor o perfume da sua misericórdia. Os humildes têm o seu dia de bem-aventurança e de glória. Não importa, sejas o joguete dos caprichos condenáveis dos seus verdugos, porque sobre o mundo das suas, todas as frontes orgulhosas, desceram do pináculo da sua grandeza para o esterquilíneo e para o pó. se tanto for preciso, recebem-se sobre os seus ombros a mortalha de sangue, porque junto do maravilhoso império da civilização apodrecida dos brancos, ouve-se a voz lamentosa de um novo Jeremias. Ó Jerusalém, Jerusalém. Então, o que é mostrado para nós aqui, nesse trecho, fala exatamente sobre as questões do mundo. A história vai passando, os interesses do mundo, com causas e efeitos e tudo aquilo que vai, que diz respeito aqui à nossa trajetória terrena. Então, ele trouxe um pouquinho aqui dessa viagem e depois aqui no começo, principalmente, ele fala sobre essa questão dos interesses dos espíritos, que eu achei bem bacana a gente pensar nisso tudo. Dudu trouxe para nós aqui, desde já, muito obrigado pela participação, e diz assim, como falar da vida do espírito no plano espiritual se o espírito terreno é quem precisa mais saber o que se passa, o que se vai passar e o que é agora na sua vida na Terra, quando o importante não é pensar em nós daqui, e sim se preocupar no todo daí. Aqui só estamos escolando, vivenciando novamente o que já passamos um dia. E assim, aqui entre nós, vamos diluindo processos errados que no seu orbe vivenciamos, é vivíamos. Agora é preparar o meu espírito para o retorno e a melhor sabedoria de quem quer e precisa voltar a melhorar suas faltas e erros do passado esquecido. Coloque em seu pensamento a ideia de que a sua vida pode ser muito melhor do que está sendo, e assim você terá pouco para fazer até aqui o que não queríamos estar vendo e sentindo. Sou seu irmão e me preocupo contigo, por isso sim estou aqui para auxiliar e trazer um pouquinho uma gota de aprendizado aqui onde estou morando e melhorando aos pouquinhos. Vivencie a sua vida de forma reta e não fique pensando na volta que um dia virá. Então, Serena, trazendo para nós, muito obrigado pela participação. E um detalhe importante que ela trouxe para nós, que é bem bacana, que fala sobre quanto mais reta for a nossa existência hoje no nosso presente, menos trabalho nós teremos do outro lado para o que a gente pode entender nas condições do nosso mundo hoje, o retorno para o mundo espiritual é sempre um retorno difícil. Difícil no sentido de ser trabalhoso, no sentido das necessidades de ajustes, das necessidades de revisão de trajetória, de dramas, de dores de consciência e tantas outras situações. Então, quanto mais alinhada for a nossa trajetória, menos problemas nós teremos, porque o espírito, então, quando ele retorna, levando essa elevando-se em uma condição já harmoniosa, digamos assim, a sua preocupação vai ser em trabalhar e evoluir. Porque, nós já comentamos sobre isso, aqui na nossa vida terrena hoje, a gente pode perceber que a grande parte das preocupações que nós temos hoje, no que diz respeito a nossa programação reencarnatória atual, ela está muito mais ligada, aparentemente, com o passado do que com o futuro. Ou seja, nós reencarnamos para resolver problemas e aproveitamos a oportunidade para também trazer novas conquistas. Mas a gente percebe que as dificuldades vivenciadas, as relações que nós estabelecemos, os reencontros, simpatias e antipatias, tudo isso está relacionado com o passado. E aí, então, a gente vai desvendando, vai desatando esses nós para que a gente tenha liberdade para poder seguir realmente de uma forma efetiva olhando para o futuro. Se nós, desde hoje, compreendemos as necessidades, as dificuldades do passado, fazemos esse trabalho de ajuste e já começamos também a investir no nosso crescimento, o retorno ao mundo espiritual é aquele retorno com uma redução significativa de débitos a serem ajustados. Então, o importante é que a gente trabalhe agora efetivamente para não pensar naquele futuro que virá, mas começar a construir o futuro agora. É mais ou menos aquela ideia do investimento financeiro, para quem tem condições de fazer esse investimento, você faz esse investimento hoje para ter tranquilidade para o futuro. Em termos morais, a gente faz investimentos morais hoje, para que no futuro venham os rendimentos. Mas pelo fato de nós sermos imprevidentes em vários sentidos, inclusive também dentro do campo moral, nós criamos situações dolorosas, situações embaraçosas, que no futuro virão como boletos para serem quitados. Então, Humberto de Campos trouxe para nós esse início. Sereno trouxe para nós também aqui agora esse complemento, exatamente para a gente compreender isso, que o momento atual nosso é muito importante. E esse retorno então ao mundo espiritual é aquele retorno de lembranças, e não de dor de consciência. E essas lembranças significam que eu vivi isso, vivi aquilo, compreendi aquilo tudo, mas eu estou pronto, estou livre dessas amarras, e agora eu posso seguir essa minha trajetória. Então, quando nós fazemos valer essa nossa encarnação, como o momento de reajuste e também o momento de crescimento, o futuro daqui para frente é muito mais leve. Eu cheguei até a trazer para vocês uma imagem, uma ilustração para a gente pensar sobre isso, que nós começamos a nossa trajetória terrena, a partir das escolhas equivocadas, das experiências dolorosas, é como se nós estivéssemos caminhando no meio de um pântano, ter aquele local fétido, aquele local nocivo, aquela dificuldade que nós temos para caminhar, que a gente vai se atolando naquele lamaçal todo, depois de um tempo a gente começa a andar já num córrego um pouco mais limpo. nesse córrego um pouco mais limpo, em que a gente começa a andar agora com menos preocupações, apesar da resistência da água. Depois a gente sai desse local e começa a caminhar num terreno arenoso. A gente já tem passos mais firmes, apesar do pé ainda afundar e tudo mais, até que a gente consiga caminhar por uma pista sólida, uma pista limpa, até o momento em que a gente acende a um voo. Então nós estamos saindo agora desse pântano e começando a andar nessas águas mais limpas. Mas se nós no futuro poderemos voar, que é o jeito mais independente, mais leve que nós temos para poder fazer esse deslocamento, nós pensamos ainda a distância que falta de hoje para lá. Mas nós só conseguiremos alcançar esse local se nós formos realmente caminhando de uma forma progressiva. Saímos do lodo, estamos agora caminhando nessa água para depois entrarmos nesse ambiente seco. Então nós temos que olhar realmente para frente. Porque infelizmente nessa analogia que nós fazemos com relação à caminhada no meio de um pântano, quantos e quantos são os espíritos que ficam ali presos nesse local sem conseguirem sair dessa condição? Porque é de uma encarnação para outra, parece que ele vive um eterno círculo vicioso, embora nós saibamos que mesmo tropeçando, a queda é para frente, então sempre tem um progresso, mesmo nessas condições. Mas quantos e quantos são esses espíritos que ficam ali atolados encarnação após encarnação e não conseguem se vivenciar? Seja por ignorância, seja por falta de vontade, por determinação, seja lá o que for. mas nós que temos então esse esclarecimento de podermos saber que nós estamos avançando gradualmente de um ambiente para outro, a gente faz um esforço maior ainda para poder avançar até o momento em que a gente conquista. Então, a chegada no mundo espiritual deve ser para nós uma chegada tranquila e não uma chegada dramática. Porque se nós chegamos de uma forma tranquila, a nossa preocupação vai ser opa, o que tem para eu fazer? O que eu posso fazer para poder melhorar mais ainda? E se nós chegamos com a consciência pesada é, meu Deus, o que eu posso fazer para consertar aquilo que eu fiz errado? Vejamos então de que forma que nós olhamos para o futuro preocupados com o presente. O nosso investimento deve ser agora. porque quanto mais nós atrasamos, mais tempo demoraremos para chegar nessa condição melhor. Serena, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, professor. Próximo item, vamos lá. Humberto de Campos, ele traz aqui uma carinhosa mensagem. Falando a Piratininga, eu como paulistano da gema, apaixonado por esse lugar, me sentir muito bem abraçado por essa mensagem. Mas vamos a elas, né? Então, para vocês que não são paulistas, vocês vão sentir um pouquinho do orgulho paulistano. E aqui também, do orgulho paulista, né? E aqui também tem uma coisa interessante. Quando eu fiz a leitura dessa mensagem, e naturalmente veio a exaltação do orgulho, do orgulho da minha naturalidade, da mesma forma que nós podemos ter orgulho da nacionalidade, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser desse ou daquele país, a gente vê que esse orgulho nada mais é do que o nosso personalismo. Tanto é assim que nós olhamos para o mundo hoje e vemos, né? Aqueles países se acham melhores do que os outros. E na verdade são simplesmente espíritos encarnados dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade que está acolhendo-o com o mesmo objetivo que aquele que reencarna num ambiente difícil. São espíritos reencarnados no mundo de provas e expiações, realizando tarefas e alcançando aprendizados que visam o seu progresso. Então, não importa onde eu vou reencarnar, eu vou reencarnar num ambiente onde eu tenho mais afinidade, onde eu tenho mais condições para o meu progresso, e não para dizer que eu sou melhor ou pior do que aquele outro. Então, ao mesmo tempo que o orgulho foi exaltado com essa mensagem, ao mesmo tempo veio também essa ideia de como nós ainda nos deixamos influenciar por isso. E até mesmo no mundo espiritual, espíritos que dizem não, não, na minha última encarnação eu reencarnei naquele país, que era um país rico e poderoso. E na verdade ele é um espírito, um cidadão universal em que aquele pequeno momento que ele viveu na sua existência, naquele local, naquele país, não significou nada em termos de fazer com que ele seja melhor ou pior. Porque ele pode reencarnar naquele melhor país, mas ele pode ser a pior pessoa do mundo reencarnando naquele mesmo país. Então, o cenário, a estrutura onde um espírito reencarna é apenas para ele ali o ambiente favorável para o seu progresso. Se ele vai progredir naquele local, já é outra história. seja numa nação estruturada, seja numa nação miserável, o espírito está reencarnando de onde ele precisa. E a bandeira que ele levanta com tanto orgulho nada mais é do que algo ilusório para todos nós, já que somos cidadãos do mundo. Mas vamos lá. Falando a Piratininga. Tive em sejo, lembrando que aqui o primeiro nome de São Paulo foi São Paulo de Piratininga. Tive em sejo de afirmar aí no mundo que se algum dia conseguisse liquidar todo o meu débito para com a terra maranhense e o senhor decidisse mergulhar meu espírito no létis da carne, lembrando que o létis é aquele rio que tem no mundo espiritual, onde o espírito que mergulha ele fica ali com a memória completamente apagada. Se o senhor decidisse mergulhar no meu espírito no létis da carne, eu desejaria ser paulista ou baiano? São Paulo e Bahia foram os dois braços fortes que me ampararam na aprovação. Minha dívida para com ambos é sagrada e irresgatável. Era do seio afetuoso da Bahia, terra mãe do Brasil, que me chegava os brados de incitamento para a luta e dos celeiros fartos e generosos de São Paulo vinha a maior parte do meu pão. Em seu território vivem os meus melhores amigos e do santuário do seu afeto subiram para Deus em favor do escritor humilde e enfermo as preces mais comovedoras e mais sinceras, as quais não me iluminaram apenas as estradas pedregosas da vida, mas constituíram igualmente uma lâmpada suave no seu caminho da morte. Ignoro quando o Senhor resolverá o retorno do meu espírito aos tormentos da terra, mas quero, antes de meditar nos calabouços da carne, falar do reconhecimento do meu coração. Todas as coisas do Brasil falam particularmente a nossa alma. Piratininga é, porém, o poema de ouro e de aço das energias do seu povo. Sua história dentro da história da pátria é uma afirmação gloriosa de heroísmo sagrado. O mesmo espírito de liberdade e de autonomia que nos primórdios da sua organização lhe motivou o desejo de aurelar a fronte de amador Bueno com sua coroa de rei emancipando-se da sua condição subalterna trabalha hoje como trabalhou no passado para eternizar com o braço realizador a epopeia da sua grandeza. Aqui lembrando que amador Bueno foi um dos governadores dessa capitania que queria fazer com que São Paulo se tornasse um império livre dos portugueses e tudo mais. Entre as energias moças da terra há um delírio contagioso de ação e de trabalho O esforço carinhoso do homem une-se à exuberância da saída e São Paulo desfralda nas linhas vanguardeiras o lábaro do seu progresso e das suas conquistas Do conforto de suas cidades modernas eleva-se para o céu a oração do labor que Deus escuta premiando-lhe a operosidade com as alegrias da fartura E dizem que Anchieta ainda hoje em companhia daqueles que lançaram a primeira pedra na base do glorioso edifício piratinguiano passeia entre as bênçãos dos seus cafezais e das suas estradas enviando sagrada exortação aos que pelejam Lembrando que Anchieta ele fundou aqui o pátio do colégio que deu origem a São Paulo de Piratininga Ele que soube aliar no mundo a energia do homem às virtudes do apóstolo vê do espaço infinito a sublimidade da sua obra e quando se aproxima das praias antigamente desertas e dos lugares onde as florestas desapareceram sob os milagres do progresso as juritis morenas da terra fremem as asas de Arminha descendo um palio inesperado para cobrir a fronte do homem prodigioso que lhes levou a palavra do evangelho abençoam-no das alturas os indígenas redimidos pela sua fraterna solicitude e sob a proteção afetuosa das aves Anchieta sorri contemplando a sua Piratininga que trabalha e floresce sempre me referi às coisas de São Paulo com o carinhoso internecimento da minha admiração e agora longe das perturbações a que nos submete a carne infligindo-nos a mais amargosa das escravidões posso apreciar melhormente as suas afirmações de grandeza tenho a visão nítida dos seus valorosos feitos da energética projeção dos ideais da sua gente intrépida cuja atividade se desdobra no ambiente da confraternização de todas as raças fundindo-se no seu seio os mais enobrecedores sentimentos da fraternidade humana São Paulo de hoje é a bússola dos que hão de estudar amanhã a etnologia brasileira ao lado dos seus numerosos institutos de civilização e cultura piratininga terá sua sociedade de estudos psíquicos como realidade nova do ideal espiritualista que arregimentando as fileiras dos estudiosos se prepara a fim de constituir a luz da humanidade futura bom aqui ele fala nesse trecho número 8 essa visão que ele tem de que centros de estudos psíquicos seriam fundados seriam surgiriam aqui para fazer com que a visão do mundo espiritual se tornasse mais concreta e a gente vê felizmente isso acontecendo em vários estados do Brasil que hoje a própria doutrina espírita tem uma visão muito diferente daquela do passado que aqui ele fala de São Paulo da década de 1930 então quase 100 anos no passado mas aí felizmente não somente aqui em São Paulo mas em vários outros locais tantos e tantos centros começaram a surgir abre-se desse modo no cenário da sua evolução mais um centro de meneméritos cuja ação não estará circunscrita à pesquisa científica mas também ao levantamento do moral da sociedade intensificando os elos da fraternidade cristã porque os verdadeiros estudiosos sabem que se a ciência contemporânea não está falida não pode nas suas condições do momento oferecer ao homem a chave das felicidades imortais aqui quando ele fala que abre-se mais um centro de meneméritos provavelmente ele estava se referindo a algum grupo espírita aqui em São Paulo que tinha esse objetivo de fazer estudos sobre espiritualidade não consegui encontrar qual era essa referência que ele faz aqui mas algo que ele traz para nós que a nossa ciência não está falida a partir dessa visão espiritual que ele apresenta porque estando no mundo espiritual aquilo que a nossa ciência pesquisa que no nosso mundo tem pouco valor porque ela pesquisa elementos relacionados com a vida material então por exemplo pesquisar sobre uma vacina pesquisar sobre a matéria pesquisar sobre o espaço como se não